Salve, salve galera da Twitch, do Youtube, do Facebook, muitíssimo boa noite, meu nome é Guilherme Sardes, estamos começando mais uma live aqui na Ubisoft Brasil e pessoal, quero dar as boas-vindas, você que está no metrô, você que está de carro, você que está de patinete motorizado, você que está com um carrinho de rolimã que você pediu para o seu amigo Wellington instalar um sistema de som 7.1 Surround para ouvir as melhores músicas do pop nacional, seja bem-vindo e eu quero começar essa live, não quero alarmar ninguém, não quero começar falando uma coisa negativa, mas eu tenho uma notícia preocupante a notícia é a seguinte galera, vocês estão vendo a câmera fechada, a gente vai abrir a câmera em breve e quando nós abrirmos essa câmera muitos de vocês, seus familiares, podem se preocupar, porque nós temos aqui no estúdio hoje uma pessoa perigosíssima uma pessoa que está sendo buscada em mais de 14 continentes, 735 países, um membro banido da equipe Rainbow diretamente chamado pelo Six, entendeu? Estamos aqui com ele, GC Gamer oficial, meu Brasil, olha aí, olha a transição mágica E aí, GC? E aí, mano, beleza? Muitíssimo bem-vindo, of the Western Civilization, tonight, Jamele Guptes, entendeu? Estamos aqui agora. Ó, GC, estamos no YouTube, estamos no Twitch, estamos no Facebook, então a primeira coisa que eu ia te pedir é para você falar para a galera aí o que você prefere, pudim de doce de leite ou pudim de leite condensado? Cara, nenhum dos dois, eu não gosto de pudim. Olha aí, revelação bombástica. É sério, é sério. É, não, estou zoando. Você apresenta para a galera aí saber quem é você, se bem que muita gente já sabe, mas para quem não sabe, né, contar um pouquinho o que você faz. Tá. Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Cerqueira. Olha, ele já é todo profissional, você viu? Não, vai lá, vou, eu vou testo. Eu sou dono do maior canal informativo de Rainbow Six Siege do Brasil, então se você quiser saber sobre atualizações, curiosidade de personagem, o lugar certo é o GC Gamer. Basicamente isso. Olha aí, o cara está trabalhando nesse marketing. Não, deixa eu parabenizar aqui, ó. Olha aqui, vamos ver se o Luiz mandou até um... Tá certo o seu endereço ali? Tá. Você é o verdadeiro mister. O verdadeiro. É, existiu o mister M e agora existe o mister GC. Teve que colocar, né, velho? E aí você também é o mestre dos sortilégios? A gente tenta. Entendi. A gente tenta. Ô, GC, deixa eu te perguntar, a gente vai jogar aqui hoje, a gente vai trocar uma ideia, mas é claro que eu gosto de falar com a galera, quando a galera vem aí, a galera da comunidade, pra gente trocar um pouco de ideia. Certo. Primeira coisa pro pessoal saber aí, cara, quantos anos você tem, mestre? Tenho 17. Como é que você começou no Rainbow Six? Como é que você começou a jogar? Quando que você pegou o game? Tá. O Rainbow eu conheço desde o beta, na verdade. Eu joguei lá com o pessoal, o pessoal, pô, jogo legal, porque vendo alguns youtubers jogando, eu falei, pô, é um estilo de jogo que eu curto. É um jogo mais tático, é um jogo que você tem que dronar, que você tem que trabalhar em junta. E o que a gente mais jogava era GTA. Aham, de GTA V? Isso. O online. A gente jogava bastante COD e eu falei, cara, vamos tentar dar uma chance pra esse jogo. Aí a gente foi, começou a jogar, aí acabou ali a beta, a gente ficou triste, porque na época era bem pobre, não que eu seja rico hoje, mas enfim. Aí no fim de semana gratuita da DLC Dustline, a gente falou, cara, dá pra comprar o jogo agora. Aí a gente comprou e desde lá a gente vem jogando. E no YouTube foi por conta do DanceCoulter, que ele parou um tempo atrás e tal, que agora ele tá trabalhando. Mas eu assisti aqueles vídeos e desde que eu comecei meu canal, porque ele começou com GTA, Need for Speed, eu assistia assim, eu falava, pô, dá pra encaixar algo que eu gosto de fazer, que é notícia, vazamento, essas coisas, com o Rainbow. E foi aí que depois que virou. Na verdade foi com Forza, aí virou Forza, aí a gente, vamos tentar o Rainbow agora. Aí começamos lá na DLC do Japão, deu certo. Os primeiros vídeos bateu 10 mil visualizações, que era algo muito alto. Sim, ainda mais que você tá começando o canal, já começou bombântico, já. Pô, pegava lá quanto? 2, 3 mil visualizações por vídeo, bater 10 mil, eu falei, cara, é esse, tem que ser esse, porque senão eu vou ter que procurar um emprego. Ah, pode crer. É isso. Ah, na verdade, então, o que você tá querendo dizer é que o teu canal no YouTube, você conseguiu juntar o famoso ditado, você juntou a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Você já tava curtindo o game, a parada foi boa, você fazia os conteúdos de Forza, pá, e tal. E hoje eu sou muito feliz por isso, porque, pô, tudo que eu faço no canal, né, porque, tipo, tem a obrigação de você ter que postar, é porque você gosta do jogo, você gosta de informar as pessoas sobre o que tá acontecendo, aí quando você postar lá um vídeo e pega 30, 40 mil views, você fala, pô, é isso, deu certo. Deixa eu te perguntar uma parada, você falou do Forza aí, você ainda joga, ainda curte o Forza? Bem raramente, mas... Por causa de tempo? Por causa de tempo. E também porque quando eu fico muito tempo jogando um jogo tipo Forza, Red Dead, eu falo, cara, preciso voltar pro Rainbow. Basta aquela saudade, não dá, é que nem droga, cara, não dá. Você sente aquilo aí e você fala, cara, eu preciso jogar. E deixa eu te falar uma parada, cara, é... A gente tava trocando ideia aqui no começo, você joga no PC também, mas você é o... Seu habitat natural é o Xbox. É o Xbox, cara, não dá pra sair, porque eu acho muito mais... É fácil você jogar no PC, você tem lá as teclas, é como o Nerd disse, é muito intuitivo. Só que no controle, quando você pega o controle ali, você sente que é mais prático o jogo, mesmo não sendo, mas você sente ali que é mais fácil. A comunidade no Xbox também é um pouco mais lenta, se assim pode dizer, porque no PC você leva a bala. Se você piscar, bum, morreu. Lá no Xbox o pessoal vai um pouco mais lento, o pessoal gosta mais de trabalhar o final de round. Então é um jogo mais lento, é um jogo mais calmo de jogar. É outro jogo já. Da hora. Galera, a gente vai trocando ideia aqui com o GC, mas quem quiser mandar pergunta também, viu, a gente vai começar já já aqui a partida. Deixa eu mandar um beijo aqui pro meu queridíssimo Mohamed, que está com a gente aqui no Twitch. E vou te perguntar uma outra parada, como é que foi, tipo, você começou a jogar no Rainbow, e aí você começou a jogar no Xbox, e depois foi pro PC, beleza. Como é que foi a primeira experiência no PC? Nossa, foi triste, hein? Foi triste porque tem aquele famoso ditado, quando você sai do console e você vai pro PC, você já tem a noção de jogo, você já tem o básico do jogo. Só que você fica tão pressionado, cara, qual tecla aperta, como que dá facada, como que agacha, que você esquece do tático. Aí quando foi depois de um mês, mais ou menos, se ferrando, aí deu certo. Mas eu acho que o pessoal aprende rápido, acho que um mês ali o pessoal já tá com a mão aqui travada nas teclas corretas. Nós vamos jogar onde hoje? Fala pra mim, GC. No PC. Vamos jogar aqui no PC, o GCzinho. Eu estou num ranking ainda desconhecido pela raça humana, gostaria de colocar a culpa do meu ranking atual em pessoas que estavam jogando comigo e não no meu desempenho, mas o GC não fez MD10 dele ainda, então eu... Só vai cair os caras bons. Não, vai dar um jeito aqui hoje de subir, eu preciso subir esse ranking, eu preciso do GC. Se não é jogar duas hoje, eu preciso ganhar duas. Bora. Tá? Bora. Vamos começar já ou não? Hoje eu tô inspirado. Tá inspiradíssimo. Tá inspirado. Vamos pro jogo já? Bora. Ó, antes da gente ir pro jogo, galera, quem quiser mandar pergunta, eu quero mostrar pra rapaziada. Ô Lu, vem aqui no meu gameplay aqui, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, aqui atrás, um dos homens mais bonitos do Brasil aqui nesse momento aqui, ó, Luiz. E tem uma outra coisa, uma informação secreta aqui. Nós temos um convidado especial nesse estúdio hoje, entendeu? O pai do GC está com a gente ali e galera, vocês não viram, ó, tá pressão aqui, hein? Tá com o paizão no gameplay, hein? Se eu fizer feio, eu vou ficar sem mesada. Tem o pai também joga. No seu caso aqui é o pai não joga, ele só julga. É, o pai não joga. O pai também julga. Se eu perder o round aqui, eu vou ficar ouvindo até o caminho de volta. Demorou. Ó, eu vou te convidar pro game, mas eu vou te convidar e vou mostrar uma parada pra galera aqui já, viu? Rapaziada, seguinte, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, hein? Como é que tá? Vem aqui na minha Jaime Plays. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Isso aqui é uma Jaime Plays, né? É que os americanos chamam de Game Plays, né? Ah, sim. No Brasil é Jaime Plays a tradução. Jaime Plays. Que que é esse skin aqui? Você sabe me dizer, ô, você que é um canal informativo, um manjador das manjarias? Posso ter a honra de informar o que que é isso? Pode. Ah, esses são os novos trates da Pro League que chegaram hoje, dia 24 de setembro, ao Rainbow Six Siege. Chegou pra Nuke, Warden, Tashanka e IQ. E eu não sei como, a gente tava aqui em off, apareceu na tela do cara desbloqueado. Eu não sei como, mas aconteceu essa magia. Eu liguei aqui pro Dr. Carlos, quem não sabe, né? Que é o Dr. Carlos Ubisoft, o Carlos Ubisoft. Falei, Carlão, libera pro pai. Sabe o que ele respondeu? Hum. Chaco Nois, que é a confirmação oficial da Ubisoft aqui interna, entendeu? E já que a galera tá perguntando aqui, então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Tashankoso. Já começa pelo Deus? Né? Deixa eu colocar o Red Gear dele também, entendeu? Eu não vou nem configurar mais, já vou colocar ele aqui para a Exibicion, lá na página, né? Boa, boa. Olha ele aí. Tá bonito, hein? Eu sou suspeito pra falar porque... Ô Lu, acho que pode tirar de novo que o Tashanka tá aqui. Eu gosto muito de skins brancas. Certo. Inclusive, eu fico meio chateado que eu tenho quase certeza que eu não tenho aquela skin branca do Maestro, eu queria muito ter. Então, eu já tô... Você tem gosto peculiar. Eu tenho gosto peculiar, eu gosto de Romero Brito. Olha as minhas skins, eu vou te mostrar algumas das minhas skins favoritas aqui, ó. Cadê minha queridíssima? Mano, olha isso, GC. Ah, não. Não é nem essa aqui, eu coloquei uma mais completada. Eu acho que é do Bucky, cara. Essa aqui, mano. Essa é meio Living Color. Mano, olha essa skin, cara. É uma das minhas favoritas do jogo, velho. Peculiar, peculiar. Qual tipo de skin que você gosta, GC? Gosto de skin básica, cara. Tipo, Inverno Sombrio, eu não sou fã. Eu não sou fã. Eu gosto de uma coisa meio preta, cinza, bem básica. Você gosta sóbrio, cores sóbrias. Exatamente. Então, nós estamos no exato oposto aqui. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Vamos puxar, GC? Bora. Já que estamos puxando, acho que vai, porque como você não fez MD10 ainda, ele vai deixar eu jogar, mesmo eu estando com esse ranking misterioso aqui. Ai, meu Deus. Será que vai cair os diamantes para assolar a gente? Não vai, não vai, não vai. Salve, salve, metrô. Galera, quem quiser mandar pergunta, tudo. A galera está falando que já que você já vai vazar informações de dentro do Ubisoft aqui, oficialmente. Pior que ele já viu coisas que não podia aqui dentro, viu? Claro que eu vi, cara. Não pode vazar mesmo, não, hein? Viu coisas que já não podem ser desvistas. Isso aí. Quer uma aguinha, GC? Tô de boa, tô de boa. GC é um cara sempre hidratado, né? Deixa eu te perguntar, GC, qual que é o seu... você tem operadores favoritos no game aí, mano? Não. É porque eu assistia muito o canal gringo, como o do MSJ, para aprender o jogo e tal. E eu sempre achei que, tipo, se você tem um favorito, você entra numa zona de conforto que você esquece todos os outros 49. Então, se você tem, tipo, ah, eu gosto de jogar mais de maestro, mas se mandar eu jogar com uma Clash, a gente joga. Então, se você aprende a jogar com todos, você se torna um jogador bem versátil. Olha esse GC Gamer, cara. Vou te falar, GC, o jeito que você apresenta, o conteúdo e tal, a gente já tem que fazer uma edição especial do GC, lendo contos românticos, por exemplo. Entendeu? Ó, já caímos aqui, já. Vamos mandar. Boa noite, meu Brasil. Ah, tem o GC Gamer. Muta o sarda dentro do jogo depois, por favor. Ah, tá, tá, tá. Tá pensando que aquela vista é... Pronto. Tá pensando que aquela vista é... De graça. Eu tô só trocando uma ideia, entendeu? Eu tô dando boa noite aí. Tá aqui, tá? O microfone tá aqui, se você quiser falar com eles. No? Tá aqui, ó, no... Aposto. Caralho, no final. Nossa, no console os caras ficam revoltados comigo. Porque na defesa eu falo, vamos banir o Jäger. O pessoal só vai. Fala aí, fala aí, vamos banir o Jäger. Bane o teu Twitch, o Termite. Não, mas é, mano. Bane o Termite. Tirar a Twitch e a Ash, os caras ficam loucos, velho. Os caras ficam loucos. Foi engraçado uma que eu joguei com o... Clã, tira o Jäger, tira o Jäger aí. Ih, não fui lá. Ah, tá. Clã, tira o Jäger, tira o Jäger. Confia, confia. Teve uma que eu joguei com o Nico que a gente baniu Ribana e Termite. Foi muito legal. Os caras não confiam. Ô, GC, o Maicon aqui, nosso queridíssimo Maicon. Grande Maicon. É, falou pra você fazer pra galera aí a abertura do teu canal aí, ó. Ah, mas é muito simples, é. Fala aí, galera. Suave? Mas se fosse de um vídeo de Rainbow, seria... Como é que é? Fala aí, galera. Suave? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege aqui no canal pra vocês. Olha aí, Maicon. Realizando seu sonho aí, Maicon. GC, eu tô confiante. Eu caí, eu deixei meu sobrinho jogar na minha conta, ele caiu nesse link aqui. E você tá sem... Eu acho que a gente é primeiro, a gente não tem... Eu acho que a gente tem obrigação moral de levar. Olha quem tá de olho em você aqui, ó. Quem? Ixi Maria. Ixi Maria. Pode vir, pode vir. Já gostei, já gostei, Lu. Nossa, esse Vandami aqui tá da época que eu tava de férias, que o Gabriel colocou. Eu coloquei esse Vandami. O Gabriel fez depois. Eu coloquei os dois, não tinha só Vandami não, tá? Vou desladinho, pode ser o... Só vamo. Nadezinha, básica. Cara, é tão triste não ter Elite no PC. Porque, tipo, no Xbox tem muita skin. Tem, tipo, de Invitation, ou de Pro League, tem tudo. Aí você chega no PC... Você tem, você fala, na sua conta, né? Aí tem no PC. Level 302, você entra aqui a 70. Nossa, é triste, cara. É triste. A galera do Facebook, todo mundo te manda uma mensagem. Aqui, ó, ícone, o mito. É estranho ver ele falando, porque você não costuma aparecer tanto nos vídeos. Rapaziada, só fechar o olho. Fecha o olho assim, ó, vocês vão... Depois estão pedindo pra você anunciar pra mãe com a sua voz. Aliás, galera, se vocês quiserem que o GC... Você topa o GC? A galera manda o texto e você anuncia. Você lê o texto e anuncia pra galera. Só mandar no chat, guys. Nada que sim, que 99 não resolva. Eu sei que você acompanha bastante. Só vira mesmo no canal? Eu sei que você acompanha bastante o game em si. Certo. Mas você acompanha também bastante o competitivo? O competitivo nem tanto. Eu acompanho mais final de Major, de Pro League, essas coisas. Até por falta de tempo também. Mas sempre que possível, eu entra lá. Tem frost, tem frost, guys. Mas essa que é maravilha, né, cara? Tipo, opa, sacou o seu meu drone. Tá bom? Vamos subir o meu drone. É embaixo, é embaixo, Brasil. Alô, alô. E aí? Alô, aqui. Foi com o que, GC? Foi? Tá, já vi já. Você já tá dentro, já. Deixa eu ver se daqui a pouco já matou um. Oh, azar a não, cara. Ai, fodeu. Ih, tem gente de cima. Tem um dock em cima, hein. Isso daí é perigoso. Eu tô radicalizando aqui. Ai, merda. Tô com você, GC. Ai, meu Deus. Tô perto da capela, gente. Help. Gente, socorro. Tô perdido. Tô aqui com você. Bora, bora, bora. Tem uma frouxa aqui na esquerdinha. Na malandragem. Ah, olha aí. Olha na malandragem, gente. Onde que eu tava? Tá ali atrás da caixinha. Aqui, né? A esquerda aqui, né? Isso. Na caixinha da direita, no caso. Passou pra esquerda. Aí vai, eu acho. Na direita tem o dock aí. Nossa. Ai, eu ainda tava... Tem que ajudar, hein. Eu acho que eu tinha um drone lá dentro, hein. Deixa eu ver. Tem. Voltou o dock, tá na esquerdinha. Como é que tá a câmera dele aí? Olha o DF3S. Vou dar qual pra ele. Tá dentro da sala, na esquerda. O dock tá cuidando da outra porta. Tá fazendo te breve. Eita, que bala. Ai, 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 ai. Só pra ajudar vai ser fácil. Tá no papo. Só pra ajudar vai ser fácil. Tá no papo. Ó, o David Neves falou aqui, ó. GC é humilde, pô. Jogou comigo os moleque no Xbox esses dias. A gente tenta, né, meu? É que aquela coisa, eu falo, eu não fico fazendo aquelas coisas, ah, inscrito, vamos marcar aqui um dia pra eu ficar jogando com inscrita. Porque eu sou um cara tipo o Gohan. Tipo, pô, eu jogo ali sério, mas se fizer aqueles erros, tipo, besta, eu falo, cara, não faz isso e tal. E às vezes aquele pessoal que gosta mesmo do canal vai ficar, pô, o cara desomeia e tal. Falou tal coisa. Aí pode acabar misturando. Ó, o João Cairo mandou aqui pro senhor. Ó, o texto. Olha, pamonha, pamonha de sal, pamonha de doce e pamonha apimentada. Olha aí. Grande João Carlos. Só conheço a doce. Pamonha salgada, Luiz? Eu não. Nossa, você tá perdendo um mundo incrível. Eu não conhecia essa pamonha apimentada aqui. Essa é a novidade que o João Cairo mandou pra nós. Pamonha é boa, hein, cara? Eu também gosto. Eu não sei se vai funcionar pra todo mundo essa piada, mas parece que saiu um filme brasileiro aí, né, que tá no cinema. Boa, já sei. Que é um filme sobre um gaúcho que se impressionou com um específico tipo de doce do milho. Sabia? Tá no cinema agora esse filme. Galera do chat, tá sabendo, guys, desse filme? Vai achando, gente. O Guiçalda também é cultura. A história é sobre um gaúcho que se impressionou com um específico doce de milho, não é verdade, Luiz? É isso aí. Qual que é o nome do filme? Bah, curau? Bah, curau. Muito ruim, né? Bah, guri, curau? Rapaziada. Não tem porquê, hein? Deixa eu parar com essa zoeira aqui. A galera adorou essa piada. A galera gostou muito, né? Aham. Tá todo mundo aqui, nossa, adorei, amei. Uma das melhores piadas, né? E aí, vamos quebrar isso aí já ou não? Bora. Bora, vai, vai. Gente, tem três hard breach agora que eu percebi. Tem três breacher? Caramba. Vai fazer aqui a boca. Ixi, já tamo com o... Esse bandido aqui aí. Ah, vai ficar brechinha no meio que doce. Gente, da onde que ele levou? Pegou, tá no buraco. Ah, tá. Vou usar aqui de novo. E aí, cara, que cês... Desculpa aí. Cê passou bem no pezinho aqui, cê... É você, né? Ah, colocar o pezinho na frente do... Do matador é... Dá pra eu colocar... Mano, eles tão passando aqui, ó. Ah, dá pra colocar aqui o negócio, né? Ah, já... Consegue colocar aqui, né? Mano, eu vou lá. Vou estourar, tá? Bora. Ih, caralho. Ah, esse foi ousado, né, companheiro? Aí não respeitou, né? Nossa, o cara não estourou a C4. Mano, eu vou dronar aqui, viu? Tô aqui, viu? Tô indo no modo rato. Não é, mano? Garagem tem? Não tem... Ué, parece que não tem ninguém aqui, viu, GC? Será que dá pra nós... Plantar? Tô dronando aqui, viu? Tô dentro. Mano, acho que eu vou entrar e plantar, viu? Ai, caramba. Que isso? Acho um buraquinho do meu lado, olha. Mano, eu também nem vi de onde pegou, velho. O cara pulou pra fora, velho. Os caras são muito avançados, gente. Mas, peraí, o cara te pegou de onde? O cara me pegou de um buraquinho na parede, né? Aí sim, vamos surpreender o vendido novamente. Aí os caras aplicaram uma tática milenar. Esse cara tem muito preparo. Não, os caras mandaram bem, velho. Agora vai ser quartinho. GC, por favor, velho. Tá nas minhas mãos a responsabilidade. Bora. Tá nas nossas mãos. E aí, Craven. Beijamos. Que isso, Metrocínio? Ajuda pra dar TK? Fala, Thiago. Pode falar comigo, viu, mestre? Esse aí, Sputnik. Ô, Nico. Os caras são que nem o Batman. Tem muito preparo. É o nosso time, velho. O cara é muito preparado. A galera tá mandando todo tipo de compra aqui pra você anunciar. Pô, se não der pra fechar hoje na live, manda no e-mail lá que a gente faz um precinho bacana. Dois por um, ó. O brother perguntou aqui, você ainda joga com o Perna Alcântara? Foi por ele que joguei com você pela primeira vez. Não, com o Perna não. Perna me deixou. Esses amigos que crescem e esquecem do... Não dá, não dá, não dá. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Gente, que isso. O cara foi de 12 no Maestro, é isso mesmo? Caramba. Que nível é esses caras? Que vejamos. Ô, Luiz. Eu acho que nesse GC que você colocou pro GC aí, entendeu? Gente, essa piada não era intencional. Foi sem querer que eu falei isso. É, tá GC Gamer, né? E o pessoal pode achar que talvez não seja o oficial. Você não acha que era uma boa você colocar um GC Gamer oficial? Posso colocar agora? Mas tinha isso, cara. Antigamente, quando o meu canal era menor, tinha bastante GC Gamer no YouTube. E era tipo uns canais muito AFK. Aí eu falei, cara, vamos ter o oficial. Não há dúvida? Oi, Larissa, como é que você tá? Ela me cobrou um E aí, aqui. Tudo bem? O MKzinho tá no Face? Olha aí. MKzinho tá querendo ser chama pra jogar com ele também. Próximo nós chamamos. É isso aí. Abri na varanda aqui, mas... Estão tentando picar lá ainda, nas janelas. Gente, onde que tá com essa câmera? Também foi avistado, cara. Caramba, o cara fez a câmera também, né? Câmera do milênio, né? Olho de Deus. Ah, tá. Achei. Vejamos aqui o que o time enrola. Gente, esses caras têm muito preparo. Vocês estão... Estão... O Batman e o Robbins. Uau. Ah, a gente... A gente não quer ganhar, a gente não quer ganhar, gente. Mano, agora não foi de sacanagem, não. Não, eu vi, eu vi. Eu tô saindo da frente, cara. Eu acho que tem construção, hein, Gui. Ah, já pegou a costa. Fui virar e pegou. Os caras têm muito preparo, gente. Então, os caras estão... Os caras estão na vontade de ser campeão. Vamos ajudar o nosso time aqui, velho. Eu confio no time. Vamos, Garty, eu confio em você, pai. Mas tá faltando comunicação, né, do nosso time também, hein? Nosso time tá... Tá triste, cara. Olha esse termite louco. Termite ousado. Atenção, tá no ponto! Tá exposto ali? Lançando fumaça! Tem câmera? Alguma câmera, GF? Não, cara. Tem só da Alemanha. Ah, não vai dar boa, não vai dar boa. Fuzil, acho que vai cair. Ligação, esses dois bombos... Eu não tô mais botando fé no nosso time, não. É, eu também não, cara. Se bem que a defesa é mais fácil nesse mapa, né, então... Na frente do banheiro tem uma Frost. Tá avançando o banheiro. É que ele já deu o cara, já. Monstro? Vamos lá. Vai morrer pro Ivoi aí, Luffy. Ele tá sofrendo com o Ivoi. Dá pra tentar plantar ali, hein, se ele der. Outermite, faz um fake pra pegar esse Ivoi aí do bombe B, do bombe A. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, velho. O último morreu pro Ivoi, gente. Que vergonha. Morreu pro Ivoi mesmo. Nossa, olha onde o Maestro tava. Senhor amado. Ó, o Pedro Henrique falou aqui, ó. Manda um salve aqui pra mim do GC. Fala, Fioti, tá bom? Nossa, essa do Fogo Queimado eu nunca vou esquecer, cara. Nossa. O que que rolou? A gente tava lá numa ranqueada, né, eu e um amigo. Aí caiu o squad do Fogo Queimado, que é um youtuber que tem um canal de zoeira, né. Nossa, cara, pra quê? Ele tava lá gravando conteúdo pro canal dele e falou, GC, eu vou te dar cinco segundos pra você me falar um país que não tem a letra A, senão eu vou dar TK aqui no outro e vai quebrar a rodada. Aí eu falei, beleza, né. Aí ele começou, um, dois, eu, África. Eu não trabalho bem na pressão. E o cara me faz uma dessa, ficou três contra cinco rapidinho a partida. Aí virou meme esse vídeo que pegou 60 mil visualizações. Aí já viu, né. E aí GC, África, beleza. Aí depois que você fala, você percebe, pô, falei merda, hein. É a localização das bombas. É, como que não tem a... Eu reforço essa forma lá. Eu tô pensando nisso desde o que ele falou, cara. Eu tô pensando também. Não, tem Egito, tem vários, né. Ah, é. Ainda foi África. Se fosse África do Sul, era menos vergonhosa. Fala um continente que tem duas letras ainda. Chile, Peru, olha aí. É um país da Europa. Germânia... Não, Germânia. Tem a Germânia. Você conhece países como a Germânia ou a Polândia? Esse cara tem até inglês pra mim. E a Polândia? Você conhece a Polândia? A Inglândia também. Como que sabe aqui? Ah, não. Olha o Nix. Rapaziada, por favor, hein. Rapaziada, agora nós joga, hein. Agora que a gente brilha essa árvore, só vamos. Tem caminho de rato. Epa, 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 epa. Cuidado aí, capo. Oh, fã, é que eu nunca acho da TK também, não, querido. Ué, saiu, mano. Armatilha preparada, mantém a distância. Ai, que timing. Pronto. Esse céu tem visão aí também. Nossa, que balinha. De onde? Na escada, IQ. Ai, que droga. Me ajuda aqui, então, GC. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um no bar, morto. A IQ, acho que vai avançar a capelinha ali, você viu? Deixa eu ver aqui se tem câmera. Vamos entrar aqui, né? É. A IQ, é, a IQ avançou a capela já. Ah, não, tá na escada, tá na escada ainda. Bet cal, bet cal. Os inimigos localizaram uma bomba. Me ajuda aí, hein. Salvando. Você acha que eu abro lá ou não? Ah, nem avançou ainda, relaxa, tá safe. Ela entra na escada. É só pra pegar, às vezes, né? Tá dando visão no maestro? Uhum. Agora se vinha azul, é, o... Opa, avançou dentro do bomb. Eita, rapaz. Até fica no bomb, já. Agora apertou, hein, Sargon. Me ajuda, GC, me ajuda, GC. Eu acho que tá vindo do corredor, hein. Ah, não, não, tá vindo capela. Ela aí, Q capela, entrou o bombe, vai abrir em você agora. Boa. Finca plantou lá no fundo do bombe B. Tá atrás da bomba B agora. O corredor tá aberto? Veio o corredor do... Corredor, não. Tem alguém? O corredor tá limpo. A finca tá expulsada e tem um azul. Nossa, velho, tava atrásinha do bombe. Olha, na visão. Ai, 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 ai. Eu gostei da primeira partida, viu? Foi bem disputado a primeira partida. Você tá... Foi no detalhe, foi no detalhe. Foi no detalhe. Foi no detalhe, assim, ó. Foi no detalhe da faca usada. Eu acho que a gente pegou e ficamos aí também em quatro, né? Contra três, né? Temos... A gente tem como recuperar ainda. Ixi. Ixi. Ah, me deu a ideia que começou bem, cara. Eu gostei. A gente vai mais experiência nessa partida, né? Do cobra o diamante agora. Não, eu vou... Essa semana eu tenho que chegar no Prata, senão não tem como. Tô falando sério. Eu preciso... Salve o GC África. Ah lá, mano. Se minha professora de geografia ouve isso, eu reprovo de ano na hora. É geografia e português ao mesmo tempo. É. Eu vou ver até de história. Tá tudo nas nossas mãos, a gente entrega. E aí, Texuque, tudo beleza? E aí, Texuque. A galera falou que você devolveu o meu TK, hein? Não, não. Que isso, gente. Aqui é fofoco. A galera tá pedindo que você faça um vazamento aí que não existe. Ah, se eu fizer aqui, eu sou exposto, cara. Eu não posso. Ô, GC, você sabe que todo mundo que vem do Rainbow Six aqui, que é do Rainbow, que é do Rainbow participar na live, a gente fala sobre operadores que não existem. Certo. Você já inventou um operador que não existe, que você aprova? Já, e todo mundo me chama de louco. Qual que é o seu operador que não existe? Um operador que tem um cachorro. E como é que vai funcionar? Exatamente como no BO4. É um cachorrinho que se chama, e o cachorrinho sai correndo pelo mapa, matando todo mundo. Eu acho que você não parou pra pensar na consequência disso, né? O importante é matar. GC, você vai permitir as pessoas atirarem num cachorro? Isso aí. Ah, é assim mesmo? Não, não é possível. Tá louco, olha lá o chat. A galera, Deus me livre, atirar no dog. Não dá não, cara. Essa é a sua ideia de operador? Essa é a minha ideia de operador. É verdade, não chamamos o Michael. Peraí, 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 peraí. Vou chamar, vou chamar. É que sempre você criar um operador é uma tarefa muito difícil. Você tem que criar um operador que seja útil, que encaixe com os outros, e que ele não seja, tipo, solitário. Então... Olha, eu não sei se você conhece os operadores que eu inventei. Certo. Você conhece o meu operador americano? Não. E eu tô com medo de ouvir, mas pode falar. Também conhecido como o operador mais... Ah lá, ele não vai deixar, ó. Ele não vai deixar. O Michael é muito bom. Ô, Michael, ele não vai deixar nós jogar com você, véi. Por quê, mano? Porque eu tô cobre, véi. Quando a verdade machuca. Ela tava botando a lágrima. Ele foi em silêncio. Aí, Michael, você é muito bom, não tem como não. Não vai tentar mais uma... Não vai tentar mais uma... Não vai tentar mais uma ranqueada aqui. Senão a gente joga sem colocação pra fazer o desafio e pegar o Alphapack épico. Pode ser? Pode ser. Estou no aguardo. Tá bom. PC... Só uma ressalta. Hã? PC é desumilde. Não metido no noplay e não jogou comigo. E não troca ideia mais pingou-axe. Entendi. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Ao vivaço! Já no 80 aí, ô... O MK. Demorou, demorou, demorou. Nossa, falando em Alphapack, que estou com um trauma já de Alphapack. Por quê? Porque o penúltimo vídeo foi abrindo o 180 Alphapack. Nossa senhora, arraja Alphapack, hein? Ó, imagina um operador americano, que ele é um exército... Ele é um soldado de pesquisa americano. O Luiz já está de saco cheio de ouvir, então eu vou falar até meio rápido. A galera do chat também. Eu não lembro desse. Ele tem dois braços mecânicos, né? Totalmente biônicos e metalizados. E os braços dele são drones. Então quando você aperta o botão, os dois braços saem voando. Como é que sai? E ele... Entendeu? O efeito sonoro é maravilhoso. É. E aí troca a tua visão da câmera para a visão da câmera do drone. E você pode ir voando com o braço e você pode trocar tiro sem arriscar a tua vida. Entendeu? Caralho, mano. Só que ele tem uma gasolinazinha, uma energia. Ah, ele é bom de dar gasolina. É. Então energia, bateria, né? Entendi. Ele tem uma energiazinha. Se você ficar voando com ele muito tempo, a bateria acaba e ele cai no chão. Você tem que ir lá buscar. E se o cara atirar, o seu braço explode. E aí você não tem mais braços para a parte da partida. Aí você não pode atirar e fazer nada. Não, não. Só que você pode, tipo, estreifar, você pode pegar visão. Você pode pegar informação. Você pode pegar informação. Você pode dar um xablau. Ah, legal. O que é balanceado. Entendeu? É balanceado. É isso aí. Olha o diesel, a galera falando no chat. O braço dele é óleo diesel. O que vocês acham desse operador, guys? Ah, bem balanceado. Eu gostei. A galera está falando que a sua ideia do cachorro é muito cruel, mano. Que cruel, gente. É só imaginar que o ladrão lá é o adversário e o cachorro é a polícia. Não, mas a galera está falando que você vai poder atirar no cachorro, né? O pessoal não gosta. Gente, foca na parte boa. Entendeu? Mas podia ser um cachorro biônico que ia provar de balas. É isso que eu ia falar. Pode ser um cachorro blindado. Né? Porque a bala só fugir entre ele. Não faz nada. Eita. Só faz posca. Eita, eita. Boa na IQ. Só para ser do contra. Então, pode ser um cachorro blindado que se você atirar nele não acontece nada. Certo. E se o seu operador perder aí, né? Viera óbito na partida. Viera óbito. Ele fica lá do ladinho do seu corpo assim, bonitinho. Ah, ele estava deitado marcando o cachorro. Bacana, bacana. Isso seria a defesa ou o ataque? Não, eu não sei o que o seu operador faz. Ele tem um cachorro para quem? Ah, sei lá. No ataque eu acho que ia ser mais útil. Você não pensou o que ele faz? Você só pensou que ele tem que ter um cachorro. Não, é porque nos dois lados vai ser bom. Não, na defesa ele pode farejar o inimigo. Exatamente. É, eu acho que faz mais sentido no ataque porque ele vai entrar para vasculhar as paradas. Exatamente. Depois que teve um escudo na defesa eu não duvido mais de nada. Entendeu? Escatou o nosso time? Quero ver, hein? Ah, ele está no outro porque senão a gente ia mandar um VoIP aqui, ó. O quê? O louco jogando com o Prata. Ah. Aí machucou, hein, Sarlan. Aí machucou. Aí pegou na ferida. Mano, por que eu não pensei que o pessoal bane tanto o Jacal? Eu não entendo esse preconceito com ele. Porque aumentou, né, o esquema lá. Está ligado, né? Os pulso dele e tal. A galera está meio assustada com o Jacal. Ah, mas sei lá. O pessoal é muito trecho, cara. Vamos botchizinho? Botchizinho vai... Vou brilhar nessa, hein? Vou brilhar nessa. Pode ser? Bora. Eu estou aqui para afundar, mas estou dando migué. Olha, Izumi falou que o cachorro pode ficar cheirando o popote do operador. Seria bom. Aí ele engata na perna também. Então, cala lá. Você sabe a raça que seria esse cachorro? Ah, um labrador, hein? Labradorzinho. Ah, mas aí o inimigo não vai querer nem atirar. Você vai querer fazer carinho nele. Então. O labradoido. Essa é a intenção. Coloca um poodle ali. Cara, é que as armas são balanceadas, né? Mas o cachorro poderia roubar a arma do cara, né? Caramba, seria bom. Que nem no Far Cry 5. Isso. Exatamente. Aí assim, o cara poderia ficar só com a secundária. Ele poderia roubar o coisa, o poder. E seria até bom o cachorrinho. Chegaria do lado do adversário, ele ia ficar, sai, sai, cachorro. Sai, sai, sai. Fazendo uma animaçãozinha ali. Só chegar ali e analisar. É, esse o meu operador do braço é meio de zoeira. Agora, o meu operador sério, eu queria fazer um dock que infecta os caras. Então, tipo, em vez de você ter uma arma de... Ah, como se fosse um legion, só que móvel. Só que não, o cara começa a tossir. E ele começa a fazer barulho pro resto da partida inteira. Nossa. E se ele ficar próximo dos caras do time dele, ele infecta os outros caras. Caramba, é tipo... É bola. A gente não encontrou, é isso? Tô com cara triste, né? Tô olhando pra cima. Você viu? A gente tá meio perdido, né? Ai, meu Deus, socorro. Tem alguém perto de mim. Focou o bombe. É lá na aviação. Gente, que ousadia. Ah, eu gostei. Aí o jogo favoreceu a gente. Legal. Aí o jogo falou, opa, vamos balancear as coisas. Eita, gente. Nossa, esse cara é muito high-level. Onde você? Tá no corredorzão aí. Aqui? Fala lá em cima. Naquele corredor L lá que fica na parede do... Mano, eu confesso pra você que eu tô perdidaço, velho. Só vai, amiga. Sobe essa escada aí da sua esquerda, reza pra não ter ninguém. Você perdeu onde? Lá de cima. Só vai. Ó, subindo a escada, eu acho que vai ter um cara exatamente em cima de você aí, ó. Ixi. Vamos aí, vamos aí. Twitch, aí naquele final do corredor tinha o Jäger, hein? Ah, não, o Jäger já morreu. Esquece, esquece. Bat 4. Vem, 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 vem. Cadê? Aqui. Ah, tem um embaixo, hein, tem um embaixo. Mano do céu. Foi pra direita. Boa. O cara é muito baloso, gente. Líquid tá perdendo uma oportunidade. Tá, você vê? Boa. Mira tá miada pelo menos, hein. Tenha vantagem. Ó, tem um total direito aí de você, hein. Ô, Sarda. Peraí, peraí, né, Luiz? Peraí. Onde, né? Eu já sei, velho. Total direito, total direito. Sério? Ah, tá traí do espelho, por isso. Ixi. Rapaz. Mas explodiu. Ó, dá pra entrar no bomba, hein. Ah, só se senta o defuser. É. Meu Deus do céu, velho. Quase. Cadê? Quase. Ai, 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 ai. Foi pelo detalhe, foi pelo detalhe. Ô, GC, eu tô sentindo que você tá precisando uma energizada, você não tá confiando no nosso desempenho. Tá magnetizado, cara. Você tá totalmente magnetizado, você tá precisando ser imunizado através da imunização racional. É pra estrear, é pra estrear nessa, então. Vamos lá, vamos lá. Entendi o recado. É, o Pedro Henrique falou, se eu não entrar na Liquid, já pode trabalhar na construção de sled, mano. É uma coisa aí, eu preciso começar a jogar de Yng, igual o Nico. Ah, Yng é o bicho, hein. Yng. Yng. Podia ter uma Yng no ataque. Vamos tentar fazer uma coisa meio ousada. A galera tá discutindo o que o cachorro faz até agora, mano. Gente, um cachorro mata. Como assim? Não, mas ele pode fazer cocô pelo cenário. Aí se o cara passa, fica pegado. Aí ele pisa no cocô, ele é o jacal físico. Nossa, muito bom. Dedo demon aí. Fase do Hot Wheels. Vamos lá. Ah, deixa eu deixar meu drone aí embaixo, que é melhor. É lá no bomb do Servinha. Graças a Deus. 5 segundos para inserção. Ai, 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 ai. Nada certo, mas... Vamos embora, Brasil. Vamos embora, Brasil. Ai, caramba. Mano, esse dock tá ousado, hein. O cara não tá respeitando ninguém, não, velho. Inclusive, né, se for duvidar, foi ele que me pegou, não. Foi o Jäger que pegou em cima. Ai. Nossa senhora. Gente, que bala. Vai, cara. Eu morrei todo mundo. Eu confio no time, eu confio no time. O Jäger morreu. O Jäger tava onde? Na janela do meu corpo ali, velho. Lá embaixo? Em cima. Aí mesmo, acho. Esse Anubis é muito bom, gente. É o Deus da morte, né? O cara tá com Deus e vai que vai. Olha essa Ashe exótica. Rapaziada, eu vou falar pra vocês o que vai acontecer aqui, tá? Ainda mais vendo... A gente vai morrer. Vamos ver quantos segundos. Olha, ele tá usando uma... Uma Iban na... Ele tá com calor, então. Tá se Ibanando. Acho mais que ele abre o pixel na outra janela. O time tá desunido. Um minuto. Pro fim do mundo. O cara vai se matar, o cara vai se matar. Ele vai cair, né? Nossa, ele quase que se tomou. Ah, mas antes ele levou Anubis. Que isso. O cara vingou o time inteiro agora. Pior que tem os caras dos dois lados, hein, mano. Atrás da mesinha. Ai, meu Deus. Que aflição. Mano, quem diria, hein? Tem chance, cara. Não, não tá aí não. Tira a mira, tira a mira. Na direita, no buraco. Olha lá, o cara tá lá mesmo. Ali no espelho, ali no espelho. Na esquerda, na esquerda. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não. Ele deitou, pelo menos. Ai, não, gente. Sério isso? Taca a bang, vai. Taca a bang, vai lá. Ah, ele vai tentar plantar a gente. É sete segundos, não vai dar certo. Vamos ouvir. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Nossa, essa é a secundária. Olha lá, olha lá. Nossa, meu Deus. Ai, tá triste. Meu, contei o récord. Não, não sei quem foi o pior aqui. Se foi ele ou a mira. Se tivesse carregado. É que ele foi pra secundária. É. Bom, os caras vão em cozinha agora. Nossa, a cozinha é chata de... Se bem... E aí, GC, quais são os planos aí pro GC Game Oficial esse ano? Pra esse ano tá meio limitado, cara. Mas o principal foco agora tá sendo pra comprar câmera, pra começar a ter scan. Pra começar a fazer vídeo externo sobre o Rainbow também. Então, primeiro eu tenho que focar na câmera. Ô, Lu, caiu meu... Bota a fé que caiu o Wi-Fi aqui do PC dos comentários. Sério? Aham. Mas qual é o Wi-Fi que você tá... Tava no estúdio Fibra. Eita. Mano, tem dois caras no outro lado. Se a gente perder agora... Se a gente perder agora... É humilhação. É, tem dois caras no outro lado, né? O Doni localizou uma bomba. Não é que dá mesmo? Voltou, Lu. É, cara, o lance da facecam, tipo... Você pegando a câmera, você vai deixar facecam em todos os vídeos ou no dia de noite? Não é nem facecam que eu diga. Tipo, o vídeo vai passar a ser eu apresentando mesmo. Sim, sim. Em todos? Em todos. Isso é uma parada que eu já quero fazer há um ano, basicamente. Agora, peguei firme na ideia e vai. Ó, o brother voltou, o terceiro. Vamo aí. Nossa, os caras pegam um bomb não muito favorável pra gente, viu? E esse Anubis ainda. Opa. Eu jurei que era eu, velho. Fiquei até emocionado aqui. Mas você ajudou, com certeza. Ah, deu bait, deu bait, pô. Aí, ó. Anubis tá revoltado com a vida, coitado. Tá bravo, tá bravão. Tem ação mesmo? É pra tryhardar? É pra tryhardar? É pra tryhardar sempre. Então salvamos, então salvamos. Tem maestro? Ih. Se possível, tryhardar. Esse é o conselho aí que eu ouvi falar. Tá, tá. Você já jogou no Play 4, GC? No Play 4, não. Esse ainda não tive a oportunidade. E olha que muita gente me pede pra jogar no Play 4, viu, cara? Muita gente mesmo. Olha, tá aí, cara. Porque normalmente você consegue pegar... Qual o ranking na ranqueada do Xbox? Ah, no Xbox é mais suave. Não dá pra sair do Platina lá. Agora no PC... Porque tá aí uma dica de série pro teu canal, cara. Você pode fazer a MD10 no Xbox, e depois a MD10 no PS4. E no PC. Conteúdo aí, ó. É que ele joga mais no console, né? Então ele faz a... O habitat natural dele aí. E... No... Zeebo. No Zeebo a gente não lançou ainda. Pera, 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 pera. Tem alguma coisinha aqui. Nova gravação ativa. Câmera em posição. Onde é o que? Vou ter a distância. Olha o brother no celular. Três. É três? Vai, três. É três, a gente não sabe onde eles estão vindo. É dois. É três em Los Angeles, então a gente já sabe. Gente, cadê essas casas? Caíram num Capitão meu, só não sei qual. Mas tem poucos. Você colocou perto do bombe? Coloquei a maioria perto do bombe. Talvez seja lá fora mesmo que o Shaka tá querendo trocar ativa. Cuidado na janela. E esse dock exposto aqui, ó. Eita. Da onde? Nossa senhora, eu nem vi também, velho. Foi janela não, porta de entrada normal. As duas portas de entrada normal lá. Nossa, eu nem cliquei, velho. Tá, eu já vi a do Santo Samorão ali. Ah, tá aqui um, ó. Ah, isso daqui é fora. Janela e porta e sala de aviação, guys. Mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Aí mesmo, Val. Entrou. O Ribana entrou. Tá avançando. As duas são dentro. O Ribana tá abriendo a porta. Olha esse aqui do Sepato. Pegou o Defuser, né? Eu quero muito ajudar essa Valp, velho. Nossa senhora, velho. Viva o Capcom. Tá muito bom, cara. Viva o Capcom. Ajudei, ajudei. Caramba, pegou uma C4 do lado e não explodiu. Meu Deus. Qual a probabilidade? Ajudei como pude. Ajudei como pude. Será que o Capcom de novo ou será que o Frost? Ah, eu acho que o Frost é mais sem vergonha, hein? Ah, pior que tem voz, né? Mas é difícil, tá vendo o que acontece quando você cair no pobre? Então. Jogando solo? É outro jogo, né, cara? É outro jogo. Pegar um Goio, hã? Não, pegar um Mozizão, um Mozão. E aí, mano, você gostou da Amaro e do Goio? Eu gostei, cara. Eu achei que eu ia gostar mais da proposta do Goio, porque é um escudo, é bem mais fácil de você jogar. Só que, cara, você mais morre do que mata com aquilo ali. Eu ainda não aprendi a jogar, mas com a Amaro é bem intuitivo, só. Gostou mais dela? Aham. Bem mais intuitivo. Eu acho que só o que o Ubisoft podia mudar é aquela coisa de demorar muito pra você entrar no Bombe. Porque você pula, aí você fica lá paradinha dando o olho pro pessoal na festa e depois puxa a arma. Não, e a cordinha dela também é meio longa, né? É. Você fala, tipo, deixar a animação da cordinha mais rápida. Sim. Quando, tipo, você pega pra puxar a janela, quando você tá no chão a janela já detona e vai fazendo um barulho gigante do zipline. Isso daí já dá pra... É, acaba sendo a Amaro, você tem que jogar os zipline de perto, né? Exatamente. Você joga de longe, você entrega... Se for os zipline, é só pipipipipi. Exatamente. O Ubisoft tinha que me dar adicional de insalubridade, às vezes. Olha o que ele fala também das piadas aí, ó. Opa. Não pode quebrar o vidro. Não, acho que é menino. Fica o quadro. Mano, fica cachorríssimo nesse round. Frost nas três entradas. Vamos ver. Vou falar uma astronomia pra falar pra vocês, viu? Gente, os outros três jogadores do time adversário nem voltaram. Os caras desistiram. Como assim? Ah, é verdade, né? Que estranho, né? Boa. Bom, temos aqui esse... Gente, cadê esses caras? Cara, eu acho que tem um entrando no banheiro. Porque o Legion tá aqui super compenetrado. Falei. Banho. Mano, tá indo os três ali, tá ligado? Ai, 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 ai. Aí, tem aí, viu, JC? No banheiro, tem certeza, velho. Falei? Não, cara. Achei fácil. Ele só deu a carinha aí? Foi isso aí. Só foi. Pior que eu vi ele mandando um airjab mais cedo no... Até precisar ficar uma C4 ali pra destruir o airjab, mas... Não ia dar muito bom, não. Hum... A caveira tá bloqueada. E do teu... Você sempre joga com os mesmos brothers, JC? Mesmo os brothers. Sempre. E da galera, tem alguém que faz vídeo ou não? Não, não. Eu sou o único. O pessoal ainda me ajuda. O pessoal que sabe inglês, eu falo, Cara, me ajuda a legendar isso daqui, traduzir, vamos que vamos. E o pessoal ajuda. O pessoal é... Brotherage. Falando em Brotherage, vamos ajudar o time. Sarada, você que é o criador aí dos operadores... Exóticos. Exóticos. Como que seria um Jäger 2.0 no seu ver? Porque a gente sabe que o Kaija é tipo um Jäger, um Bandit 2.0, aí o Bandit é um Termite 2.0. Como que seria uma variante do Jäger? O Jäger 2.0. Os caras já... Achei fácil. Esse aqui é o Jäger 2.0. Você aperta o botão, você ganha. O Jäger 2.0 é o seguinte. Você joga o explosivo. Certo. Tá? Em vez dele destruir, ele manda uma mãozinha, captura e fica segurando. Não, ele fica segurando. Ah, tá. Na hora que você passar, ele fala, pega. Ele joga de volta. Entendeu? Boa. Boa. Não, o cara tá aí. Eu vou voltar também, né? Os caras abandonaram ele. Ele tentou, ele tentou. Não, ele tentou muito bem. O cara segurou bem. Segurou bem. Colou com o Eclipse. Ó, subi aqui, entendeu? Como eu subi, eu acho que a gente deveria continuar mais um ano. Entendeu? O que você acha? Começou com a abrir 3, já tá com a abrir 2. Estamos no progresso. Mas fala aí, tá injusto. Você não acha que tá injusto a minha patente? Um bronzezinho? Um ouro, vai. Eu aceito. O ouro não, eu sei que eu não sou. O ouro não tá muito alto ainda. Complicado. Esse eu sei que eu não sou. Tenho essa plena certeza. Se fizesse o operador que tinha um drone que quando ativa o gadget, ele desativa o eletrônico das coisas. É tipo um mute, só que ambulante. É isso? É. Eu queria que tivesse um operador que é um evento especial. Ela é um homem. Então você escolhe se é um homem ou mulher. Certo. Se for homem, é um tiozinho. Se for mulher, tiazinha. E ela entra com um carrinho de pão caseiro no meio do mapa. Aquelas bicicletas que tocam a buzina? Pode ser. Na minha cidade era com um carrinho vendendo pão caseiro. Ela entra no meio do mapa. Ó o pão caseiro, pá e tal. Enquanto ela tá no mapa, não pode ter trocação de tiro. Ah, tem que manter a paz. Tem que manter o mapa. Aí os operadores podem ir até ela. Você pega um pedaço de pão caseiro. Cada pedaço de pão caseiro o operador pode pegar e recupera 20 de vida. Aí ela entra e fala, oi pessoal, você quer um pãozinho, tudo? Aí ela entrega o pão pra galera. Você pega de volta e ela fala, até mais. Ela vai indo embora bem devagarzinho. Aí ela, todo jogador pode ver ela o tempo inteiro. Todo mundo tem Lion nela. Certo. Você consegue ver. Então o tiroteio só pode voltar na hora que ela voltar, pisar pra fora da casa de novo. Entendeu? Certo. Então ela entra, ela entrou no mapa, a galera já fala, mano, os jogadores, tranquilão. O tempo para e a galera fala, véi, é uma hora de curtir. Aí a galera desce lá. Fala de comer alguma coisinha. Isso. Dura um minuto. É um evento especial dentro do jogo. Dura um minuto. Certo. Todo mundo desce lá, mostra onde ela tá. A galera desce e tal. Você vai lá, segura o F ou o E, dependendo da sua configuração. Pega o pãozinho, recupera 20 de vida. Aí ela fala, ah, obrigado pessoal, até mais. Aí ela vai indo embora. Na hora que ela vai indo embora, a galera fica naquela tensão. Certo. Fico aqui de frente um ponto pra trocar tira ou voltamos pra posição? Sacou? Caramba, como que a gente nunca pensou nisso, turma? É, eu tô te falando. Vai se alguém tira na tiazinha, como que faz? Hã? Se alguém tira na tiazinha. Não pode, o jogo desativa as armas. Ah, ele tira as suas armas. Ele tira as armas. Não é aquela pisa dentro da casa, ou tiozinho, você escolhe no começo. Entendeu? É tipo o show do intervalo mesmo. Ah, esse mapa aqui é uma maravilha. Esse mapa de um tétil, tá ligado? Os caras são outro nível. Galera, trolando no chat aí. De mapa, você nunca pensou? Mapa eu não tenho muita ideia não. Eu sou uma pessoa de pessoas, né? Ah. O cara é humanitário, né? Não tem como. Fala, Ismael. Você já entrou em contato com o suporte, mestre? bit.ly barra me ajuda, Ubi? Já mandei o link pra ele antes. Ah. Mas eu entro lá, cara. O que você achou do meu evento aí, GC? Ah, eu achei que seria bom, cara. Você podia fazer uma série, não só de informações, mas tipo um primeiro de abril, com ideias da comunidade, a galera que te assiste. Aí o quadro tem que ser especial do Guiçarda. Não, eu vou mandar. Se você achar que a minha vale a pena, você coloca no programa, entendeu? Certo. Nossa, a galera faz uns banhos óticos mesmo, né? Tem um banho de caveira também, só pra poder jogar de eco. É. E você manda pra galera, pede pra galera mandar nos comentários, aí você faz a premiação dos melhores. Aí você manda aqui pra nós e eu mando pro, tipo, porque o dono do Ubisoft é o Carlos Ubisoft. Entendi. Eu mando pro Joseph Rainbow, que é o cara que fez o Rainbow Six. Ah, entendi. Ó, aqui ó, GC, vambora. Oportunidade única. Provavelmente nosso último mapa ranqueado de hoje, hein? Vamo lá. Biotizinho. Pior que esse bombe aqui, acho que eu vou mais de maestro mesmo, hein? Ou será que vai de eco? Ou vai de eco? Eco ou maestro, GC? Eco. Eco. Certo já, tá certo. Vai de 12, né? Eco de 12, exatamente. Ai, meu Deus. Não, não vou não. Não vou não, já não consigo matar direito, gente, hein? Não é na 12, que é? Você não precisa mirar direito. Exatamente. Na 12, só confiar. Salve, Josley. Matei o meu. Pô, a Ubisoft tá ajudando a gente hoje. Os servidores falaram, não, eles vão ganhar. Tom Clayton é dos livros, do jogo, como é que é o nome do jogo? É, o Joseph Rainbow, o criador do Tom Clayton fez os livros. Isso é coisa que o povo sabe, né? É o roteirista que deu para o salt, inclusive. Isso. Joseph Rainbow. Parece que ele tá jogando um frisbee sempre, né? Já posicionou eles, porque eu tô esforço aqui. Vamos lá. Vamos responder, fica acertado com o mal, meu. Eita. Caramba, tá? Caramba, tá bom. Ah, um blitzão, hein? Olha o bicho vindo. Ai, meu Deus, o bicho tá vindo. Pegou. É nóis, Francuso. Que luxo foi esse. Francuso tá aí? Tá. Opa. Mano, é meio embaçado mesmo. Grande Francuso. Francuso era um dos youtubers que tava em ascensão, né? Quando gravava o Rainbow. Olha aí. Só que ele também parou. Ele se trancou, né? Então. Ah, não. Trancou a matriz. Ah, não. Olha aí, vamos ver. C4, C4. Bom, tá cheio. Ah, não. Vamos resolver isso daqui na bala. Vamos resolver isso daqui na bala. Pera aí. Ó, tá abrindo a escada. Ibana. Voltou. É, você viu no Puxo 8? Puxo 8, é você, velho? Mano, por que você não tá grudando, meu? Calma aí, G7. Tinha uma Ibana aí, hein? Não sei se ela voltou, não. Tem alguém no último andar, provavelmente. Ah! Socorro. Tá descendo aqui? Não, não. Já foi. Fala no caixão agora. O último deve estar atrás. Aí, ô, Xoichi. Morre. Gente, não só. Ela vai indo lá. É o Xoichi mesmo? Não sei se é o Xoichi não, mano. Xoichi. Tem que o Xoichi é com I, né? Não sei. Não é o Xoichi spec, né? O Xoichi é com I. Ah, tá. Não. Mas você tá ligado quem que é o Xoichi ou não, mestre? Eu? Não, o Xoichi. Não, o Xoichi. Ah, tá. Que susto. Ah, ele é um dos specs aí do competitivo que expecteita as partidas. Como é que ele faz? Ele expecteita. E aí, hein? Bubrá. Ó, o Francozzo falou, representaram no convidado, hein? Olha aí, hein, GC. Que honra, que honra, meu. É que eu paguei ele pra falar isso. Falei, ó. Espera uma horinha de live. Aí você aparece live e fala isso. Ismael, faz o seguinte, mestre. Entra em contato com o suporte. Pega o número do ticket. Vê a instrução. A instrução. Falei em francês. A instrução. A instrução que eles vão te passar. Dependendo, entra em contato comigo no Twitter lá, cara. Twitter.com.br. Aguiçarda, tá? E eu tento te ajudar. Qual foi a razão do teu ban? Vou passar aqui. Pô, cara, eu usei cheat no jogo. É, eu usei cheat. Eu queria... Não, mas eu vi uns comentários bem absurdos, cara, nessa onda de banimento do DDoS. Pessoal, pô, mas eu usei o DDoS só porque o outro time também tava usando, cara. Mas aí não foi pra prejudicar, sabe? Implicado, né, amiga? Algo me diz que eles vão vir em escada do arsenal aqui. Puta, já tão aberto aqui. Os caras são muito loucos. Os caras começam jogando janelão aberto. Ai, meu Deus. Tô falando pra você. Sarda, esse ciclo vai ser pra você, hein? Joga nele, então. Vai, que eu já tô de olho aqui, vai. Seria genial, seria genial. Porque eu não quero voltar pra cá, não. Valei. Posso levantar ele na cara? Ai, 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 ai. Pô, nossa senhora. Valei. Vou até ir embora porque eu levei o Thermal e o Teixeira, certeza. Meu Deus, nem o cara acredita. É uma esquina tão linda, velho. Nossa, como é que o cara tá me vendo ali, velho? Como é que eu não vi o cara nem me viu? Eu vou ser radical agora. Pega seu skate. Ele vai tentar vir me caçar aqui. Ah, o cara tinha calo, ó. Espera, espera. Aonde? Momentos do que, Luiz? Oh, meu Deus. Momentos de tesão. Tinha aí, viu, GC? Essa é a janela ou não? O cara tá... Não, tá na porta já. Tá bom salto. Eita, eita, eita. Tá carregando o chapeuzinho do Hayden ali. Espero aqui ou... Foi iluminado, hein, amigo? Fala pra nós, GC. Fica mirando aí que o cara vai dar a cara nesse corredor. Tá na nossa linha da esquerda aí, no quartinho. Tô ouvindo um barulhinho aqui. Momentos de tensão. Opa. Checo, avançaria lá no... No janelão, hein, pai? Boa. O último tá no janelão, lá no Bombeá. Big Genel. Entrou? Tá dentro do Bombeá. Tá dentro do Bombeá, sua esquerda. Vou com ele, vou com ele. Ih, rapaz. Nossa! O cara roubou aqui, ó. Foi a melhor coisa. Eu não ligo, eu não ligo, rapaziada. Pode roubar. É importante vencer. É importante vencer. Nossa, eu dei uma tancadinha boa, ô. Deu uma tancada que tem que dar. Tem uns caras que nascem iluminados, né? Tô melhor, Chipudem. Não tô 100% ainda, mas tô melhor. GC, novo jogador da Pro League. Ah, a gente tenta, né, meu? Fazer 18, entrar ali. Você tem interesse em jogar competitivo? Nem, mano. Ah, bom. Longe de mim. Nem de coach, analista. Não, não, cara. Não tenho psicológico pra isso, não. Já sofro sendo youtuber, imagina pro player. É, eu sei disso. Você entra lá numa partida, você perde. O cara, pô, você é youtuber e perde. Pô, sou youtuber, exatamente. Não sou pro player. É triste, cara. Não, é aquela velha história. Igual eu, quando eu tô jogando aqui, a galera fala. Cara, pô, você trabalha no Ubisoft. Eu falo, trabalha no Ubisoft, não trabalha na Liquid. Exatamente. Cara, que medo de essa arma pra... Ah, tá tocando a filha daí, ó. Não, a arma do maestro pra matar drone, cara, eu acho horrível. Apesar de eu não achar que os caras vão vir por esse alçapão... Já tá no time? Vou fechar o sardão, por exemplo. Eu sou o Batman. Mano, eu não coloquei os maestros, viu? Tô de parabéns, viu? Iiii, sardão. Se eu resolver outras pretas, eu não coloquei os maestros. Eu nem sei o maestro bom, senão. Se bem que tem um aqui que eu sei, mas vai arriscar, né? Ai, cara... Gente do céu. Ué? De onde? Ah, eu peguei banheiro do Kaib. Hum? Nossa senhora, de onde? Arrumadas dos maestros. Gente, você tem um uniforme branco pro maestro? É, você vê? Que isso, gente. É muito outro level. Olha a arrebentação que os caras fizeram aqui, hein? Ai, como que faz isso? Olha o rombo que o cara abriu aqui, mano. Ai? Vixe Maria. E essa nós estamos trabalhando, GC. Vixe Maria. Olha essa aqui, o cara buscando de biriba ali, ó. Essa é a partida agora, eita. Falei, cara. Esse daqui é o meu mapa, mas esse daqui, ó. O capitão veio com uma buzina, que isso? A galera tá falando aqui, lembra do meu controle elite. Não sei qual é a treta aí, hein? É que tenho parceria com uma empresa de controles personalizados. Aí o pessoal... Sempre tá pedindo deles. Então, ó. Fazer uma nookzinha atrás. Nossa, a pior parte de fazer live é o pessoal telando. Nossa, cara, que bagulho infernal. É complicado, né? Nossa. É, aqui a gente poderia colocar o delay, mas a gente prefere não colocar mesmo, se o cara telar, beleza, fazer o quê. Você coloca um delayzinho ou não? Ah, porque eu transmito pelo Xbox, aí não tem nem como. Fica 15 segundos padrão. Você transmite na Twitch? Sim. Vai no teu PC, nas configurações da Twitch, você consegue aumentar o delay nativo do teu canal. Enquanto tá ao vivo mesmo? Aham. Caramba, não sei verás. Não, você pode fazer isso, faz quando estiver offline, que daí ele vai configurar o delay do teu canal. Hum, legal, não sei o que é essa. Essa é a parte mais legal de gravar em duas plataformas, porque o pessoal fica, pô, você não tava no PC, agora você tá no Xbox. Pô, você não tava no Xbox, agora você tá no PC. É uma confusão danada. Vamos na área de Arby's. Arby's, Arby's, Arby's. Pode acabar a rodada em um minuto ou você quer que, deixa um pouquinho aqui? O cara falou que foi bonito. Alguma coisa, você ultrapassa. Ele foi bonito pro hack. O que você perguntou? Quer que terminar a rodada em um minuto ou você quer que, deixa um pouquinho mais? O cara tá deitadinho lá, beleza. Só esperando, tá certo, né? Fez um macetinho. Ó, canteiro de obras tem um legião deitadinho lá, só esperando. Aí foi na maldade, hein? Ô Israel, vou perguntar, mestre. Você usou algum tipo de batota? Algum tipo de benefício? Se você não usou também, tem contato com o suporte pra você tentar providenciar as informações. Aí é bravo. Não, 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 não. Três, isso. E aí, João? João Mangiopane de Melo dos Santos, beleza? Nada como o nix completo de novo. Ah, Facebook, né? Deixa eu ver se você ganha. Twitch, vem plantar, vem plantar. Eita, gente, quantos drones. E quem foi feira aqui, quatro drones? O que, o que, o que, o que, o que? Oi, velho. Meu Brasil, tá de parabéns, hein? Rapaziada, vocês acham que a gente vai outra ranqueada? Se bem que a gente... Ah, eu acho que... Ou vamos outro modo? Eu acho que... Casual. Vamos a casualzinha? Chama o Mikazinho E aí, Mr. Monkey Oi, Mikazinho, vamos fazer a sem colocação E pra quem chegou a galera e perdeu Nuke Pro League também, hein Você viu? Nuke Pro League Minha M da 10 já começou bem, cara Já começou bem Guys, quem quiser jogar essa com a gente, adiciona aí Ubi Guissarda Ubi-guissarda Vou pegar a galera que mandou aqui Vou chamar rapidão aquele invite rápido Você tá fazendo um fantasia no ar ali Isso É isso mesmo? É, porque eu tenho uma infância, né Olha, cara Eu tenho uma infância, não tem como Essa tá em uma referência que eu não esperava pegar aí, viu Tem que surpreender Não, mas cara, não tem como Não passava fantasia quando era criança Passava Não passava Passava, gente Não passava quando era criança Vocês são de quando? Sou de 93 94 Isso Só sei lá, que é a partida Vou chamar a galera Opa, Sardo Caramba, agora que eu percebi que a falta do Sardo é um saci-pererê Não é só um saci-pererê É um saci-pererê andando de patinete Caramba, cara Entendeu? Como que ninguém nunca pensou nisso? Não é? É só eu ganhar mais uma pra eu sair do cobre, né? Só mais uma? Acho que sim Mas a gente vai jogar o sem colocação aqui E vai mostrar pra galera Deixa eu ver se mais alguém adicionou O sem colocação é... O mesmo esquema? É igual ranqueada Mas vou mostrar pra galera que tá rolando aqui, ó Tá, os desafios Acho que eu não ativei Não tá no rewards, tá no challenges, né? Uhum Se bem que dá pra mostrar até pra galera ver aqui, ó Mas acho que... Tá aqui, ó Já foi Ó Ah, tá Você vem aqui Não sei o que tá indo, né? É assim, dependendo desse challenge, não é? Adicionar todos Entendeu? E? E aí, Mark? Ativei todos E aí, Mark? Mark Fala tu, meu bom Vamos no sem colocação pro desafio? Bora Jogar o que você quiser, velho Quase, hein, velho Tô quase chegando, hein? Mais uma Eu consigo sair do... Do cobre Tá quase, tá quase Agora é Ué, quem nunca passou por isso, GC? Né? Essa situação aí do cobre Ah Long story A galera tá montando os squads que queria ver aqui, hein? Hum Ó Nossa Ia ser um squad da beleza isso daí E aí, Mr. Monk, tudo beleza? Monk 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 Saquei, Ismael Então faz o seguinte, então, mestre Entra em contato com o suporte Pega o... Pega o nome do... Pega o código Entra em contato com o suporte, normal Eles vão te passar o ticket O número do ticket Pega a resposta deles Pega esse número do ticket Vai no Twitter Twitter.com.br Guiçarda Sou eu Manda o número do ticket pra mim Que daí eu vou pegar E vou pedir para o time do suporte Mais uma vez Olhar o seu caso, tá? Tá aí Ou se você já tiver a entrada E já tiver o ticket Me manda o ticket que você já tem, beleza? Tô falando pra você abrir Imaginando que você não tem o número do ticket dos outros Só que se você já entrou no suporte Se você for no seu e-mail Vai ter o número do ticket lá Ah, aproveitando a oportunidade Influenciador Pro player E até o Gui A gente não tem poder de banir as pessoas, gente Porque, tipo, tem muita gente Que manda lá na DM Pô, tal pessoa tava usando tal bug Tal pessoa tava cheat Gente, a gente não pode fazer nada Tipo, o que a gente pode fazer É o mesmo que você Ir lá no suporte Denunciar o cara E é isso É E eu já não entro nessa lista aí Não, a gente reporta A gente reporta pro outro time É, mas é A gente que bane A gente fala É, exatamente A gente só corta um passo Mas na verdade não sou eu, não É um outro rapaz aí Que não é bom falar Porque senão o Twitter defer O cara não vai ter paz O cara não vai ter paz O cara não vai ter paz O carinho não vai ter paz O carinho não vai ter paz O carlos, o carlos Grande Carlos A Carla Zedias falou Que você tá em interesse Nesse convidado especial Tá feliz aí com a sua participação Manda um salve pra Carla Obrigado Grande Carla Eu nunca puxei sem colocação A galera joga sem colocação Às vezes é por isso que não tá encontrando Joga um casvalzinho então Tô pensando nisso Vou dar 30 segundos a mais aqui Mesmo esquema, Lucas Dutra Mas acho que no PS4 O que você vai estar falando mais É de eu vou puxar casual mesmo Vamos de casual, Michael É mais em relação a comportamento tóxico Vai tal Sim Mas uma coisa é certa Que a gente sempre fala, cara Mesmo quando for Reportar pra gente, guys Reporta em game, tá? Mesmo a gente faz isso sempre Fala aí, Igor Zanetti Jogamos, cara A gente jogou uma ranqueada Você tava no outro time, mestre? Que a galera Não tava no A galera do time quitou, né? Quitou e não voltou, né? O pessoal desistiu da vida ali Era a partida especial do Team Maia Ela partiu e nunca mais voltou Genial Opa, já achou Mapinha Canal, novo canal, ó Novo canal, né? Esse é gamer oficial Só que você pode ser novo pra você Nossa, e pra fazer vídeo desse mapa? Meu Deus Bora pra casueira Você falando novo canal E o pessoal, o quê? Vai ter um novo... Ah, tá Novo canal, canal do mapa É, entendi Nossa, não Eu penso que se vai no dentista Eu vou ter que fazer um novo canal, gente Nossa Essa é muito boa Essa é boa Ó, eu vou louco, viu? Eu vou louco O bot tá funcionando o scotch Faz tempo que não rolou um scotch novo, hein, guys? Você tem um jogador... Você falou que você não acompanha tanto competitivo Você tem um jogador que você curte assistir? O estilo do cara? De gameplay? O Gohan 100% o Gohan Nossa, o estilo que o Gohan joga Tipo, dá pra ver pela face dele Que ele tá empenhado no jogo Só que eu acho que é isso que brasileiro Erra muito em final Como o Gohan disse O pessoal não tem muito psicológico O pessoal fica muito nervoso Enquanto você olha pro My Empire O pessoal tá lá, tipo... É isso, vamos Ó, você tá dizendo isso do Moringa Boa Não, tem que ser que nem o Moringa O Moringa é sensacional Vamos jogar essa casual Moringa style Perdendo, ganhando O cara tá com a mesma feição, velho Maravilhoso Você toca live aí, ô... 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 Já sei que eu vou tentar jogar estilo Moringa de si aqui, mano Só vamos Um pouquinho Tem que deitar mais Se deitar mais não aparece na câmera Tem que deitar mais Colocar aqui que você não consegue ver nem o que Deita mais Eu não consigo, não vai aparecer na câmera O que? Quero só zoar Não consigo matar ninguém no estilo Moringa Eu vou tentar Vou jogar uma partida no estilo Moringa Outra partida no estilo sexo Você consegue jogar no estilo Moringa? Não, Moringa não dá, cara Não, tenta aí, JC Um round jogando estilo Moringa? Ai, meu Deus Aproveita que é casual, mano Nós dois Salve, Moringa Ai, meu Deus Mano, como que o Moringa consegue jogar assim, cara? Mano, é o... Fica numa final de Pro League Lá, deitadão na cadeira O cara é relaxa, mano O cara é relaxa, mano Agora eu vou jogar próximo no estilo sexo Espera aí Estilo sexo tem que tirar o tênis Não dá pra ver o seu estilo sexo Não, a galera vai saber Ai, droga Eu tô dentro do bonde Tá o defilter Ai, gente Ô, Moringa Consegue trazer o defilter aqui, pai? Só um minuto Só um minuto Estaremos trabalhando nisso Ah, ele tava ali realmente Deu um preparo ali, o cara nem se mexeu, olha Vai vir da porta do seu esquerdo aí, Michael Não, mas o Michael foi atrevido, hein Com uma bala só Você consegue jogar estilo sexy? Não, cara Eu não tenho a versatilidade pra isso não Vamos tentar uma aqui, hein Ai, tô despludando, tô despludando Ai, ai, ai Jogar estilo sexo É que o pessoal da lá Ele não tá vendo Mas ele realmente Ele tá falhoso O que o sexy é mais fechado ainda, velho Mas é um joelho só, né Sexo não é os dois, não Ele joga com os dois também Eu já vi ele jogando com os dois É que a gente tem um empecilho, né Eu não sei o que você tá falando A gente tem uma barriga Que nos impede de fazer isso Eu desconheço Desconhece? Ó, guys Tô aqui, ó Não dá pra ver Mas meu joelho tá aqui Igual o sexy cake Não, e o joelho do sexy vai até em cima mesmo Ele coloca aqui mais ou menos e vai Ele faz yoga jogando Exatamente Yoga de uma forma muito sexy Nossa Oi, mano Aí Tá dando tudo já Cadê a alma такое sexy cake Hum Ah Ah, de nada, eu queria te dar um presente, velho. Ah, tá, beleza. Não, mas eu espero que você tenha gostado, por favor, né? Ah, claro, ainda mais nem de você, velho. Ah, que honra, cara. Ah, é uma bomba, prepara a tração, tio. Temos distância. Tá quento demais. A família na passagem. A passagem é de explosão. Pra que nem esse mapa eu não sei onde ficar, cara. Também não. Vamos lá, aqui, porque eu mudei pro relógio. A galera já clipou, já tá se jogando duas, não uma, mas duas. Mano, eu fiz uma aposta, eu coloquei três Capcom no mesmo caminho. Caraca. Ou o cara cai, ou ele cai. Não, eu quero ver, eu quero só ver. Eu meio perdido, então. Tá vindo, hein, senhor, está vindo. Caiu em um. Hum, quase que eu interroguei, ó. Eu não vou nem dar cara pra trocar tiro com ele, porque ele já caiu em um. Quero ver se ele cai nos outros. Não caiu, porque ele já trocou um tirinho ali, então ele deve estar destruindo o Capcom. Boa. Ai, que gente, adoro. Tem os três aqui, Costa, velho. Na mesma sala, velho, era os três. Opa. Tá os três na mesma hora. Interrogacion. Ah, não. Aí o cara atrapalhou a minha jogada. Mas ainda assim foi, ó. Onde que está esse daqui? Ah, o cara está no outro prédio. Vamos buscar ele lá. Salve, Arthur Morgan. Obrigado por ter vindo aí do Red Dead pra acompanhar a live, velho. Tudo limpo, Michael. Boa. Tá entregue. Ah, é, tropeçou. Vídeo cacetado ali. Olha, tem uma boa ideia de vídeo, hein, Luiz. Hã? Mais uma que você dá pra passar pra Gouvidinho. Qual? Pegar a cena dos caras caindo e substituir com o áudio do Faustão narrando na vida cacetada. Eu dei outra que os caras do Rainbow Six não usaram ainda. Qual? A do Sérgio Reis. Como é que é a do Sérgio Reis? É que quando você está jogando, você fala, ô, pinga aqui. Aí o Sérgio Reis fala, pinga em mim. Pinga em mim. Essa vai ser embaçada mesmo de usar, viu? Foda. Até o Michael ficou indignado. Qual que foi a minha ideia mesmo agora? O cara esquece a minha ideia, velho. Esqueci. Pô, vim de cacetados. É verdade. Sim, Daimon. Live de quinta é Breakpoint. E galera, nessa quinta-feira aí vamos anunciar uma paradinha aí do Ghost Recon pra galera que é fã de Ghost Recon. Maneiro, hein? Fiquem ligados. Olha aí. Fiquem o quê? Ligados. Calopsita sem asa voa. Vamos lá. Dá tudo certo pra nós todos. Ah, na sua direita tá limpo aí na escada verdezinho. Opa, tem um cara... Eita. Aí no final do corredor tem um pus. Já pegou. Nem precisa da cala, cara. Esse cara é... A bala. Vou te ajudar. Eita, entrou rápido agora, hein? Pode aqui, o cara pegou. E aí, Mauro César. Que batida foi essa, hein? Que balinha. Ó. Rasgante o menino. Raspei as patinhas na água. Obliterado. Ó, 253 Lucas. Essa mochila aí foi só pra quatro pessoas especiais, hein? Esquadrão formado por mim, Rato Borrachudo, Mariana Nery e Rex. A gente vai ter novidade aí sobre essa mochila que vocês viram aí em breve, viu? Eu tenho uns recados pra dar sobre o Ghost Recon, viu? A gente vai terminar isso aqui. Vou passar uns recados de Ghost Recon e a gente troca umas ideinha aqui final aqui com o GC. Lembrando, pessoal. Tá com algum problema na sua vida? Qualquer problema. Não tem como resolver. Qualquer problema. Entra em contato com o Nico no Twitter. Reclama lá com ele. Entendeu? Ele pode te ajudar. Tadinho. Caramba. Deu óbvio ali. Qualquer problema. Qualquer problema, guys. Ele não sabe fritar um ovo. Pergunta pro Nico. Não sabe. Sputniku. Tá com um problema na sua casa. Uma receita. Fala mais. A descarga tá errada. Sputniku. Eu queria falar aí com o pessoal também. Eu recebi o Guissarda no Instagram. Ele caso. Tadinho. Tá maiúscula ainda, hein? O Nico tá reclamando. Não quer que segue ele, não. Falou que não quer conversar com ninguém. Desumilde. 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 Entendeu? O nome surge no SPC. É, o Nico desumilde, guys. Falou que não quer... Veio aqui na janela. Falou que não quer falar com ninguém. Traz a pessoa amada de volta. Falou que discorda de tudo isso. A pessoa amada de volta, cara. Cadê? Que? Onde foi esse focado, gente? Se eu tô fazendo o 9 mais... O meu time, o meu time aqui lá. Onde ele tá acostumada? Se eu só filmado. Eu fio esse o que fazer. do andar subterrâneo. Droga. Os Morlocks. Ah não, cara Sabe o que são os Morlocks, mano? São os mutantes que moram nos esgotos São os mutantes feios que o professor Xavier não quer Eles falam o rito subterrâneo Os Morlocks Piada, piada Bacana ali Rapaz Gente do céu, o que foi isso? Aqui não dá a abertura lá, né? Não dá Essa é a referência do Nerdcast aí, né, Lucas? Estou no outro prédio com o Luiz zoando Confio em você, Sarda, vai Situação contra quatro E de base Tentou, tentou Tinha o que fazer, né, cara? Não tinha o que fazer, os Morlocks me pegaram E antes disso é da Máquina do Tempo também, que é os caras que ficavam no esgoto lá Pessoal, outro recado aqui pra você Seu computador deu problema Sua namorada terminou com você, entendeu? Tá meio triste Tá querendo trocar uma ideia? Tá querendo trocar uma ideia? Tá querendo trocar uma ideia? Escutinico no Twitter, mano Vai lá, manda mensagem pra ele Ele tá sempre lá pra conversar com a galera Tá precisando comprar uma roupa? Não sabe escolher uma roupa? Sabe que coisa combina com você? MKzinho com dois N no Instagram É ou não é, MKzinho? Não, mano Não fez isso, não Na dúvida, olha Exatamente como o nick dele, hein Na dúvida Ainda bem que a galera é super bem vestida Quer ver um cara monstro? MKzinho no Instagram Pra quem dera, obrigado, mano Quer ver um brother com uma lata monstro? Sputinico no Instagram Valeu, Daimon Tá dois a dois, né? 5 segundos Vai muito doido? Vamos muito doido, Brasil, ou não? Vá até a localização da bomba e desative-a Eu vou ter um MKzinho de Ashe MKzinho, vou entrar no louco Com você, onde for Se me matarem, contigo morrerei O que é isso, gente? Que violência Vou dar um toque pra eles Então na esquerda Na esquerda Eu confiei em Sarda Tô ouvindo já Eu vou jogar todas as flechas nele aqui O que você acha? Vai dar bom, vai dar bom Mas tá com o smoke, cara Acho que não é bom Não é bom não Lançando o código Nossa senhora Ai, meu Deus O que tá acontecendo aqui? Nossa senhora, velho Teve um eco na sua cabeça Teve um eco na minha cabeça Olha o fio do Ahead aí O monstro Ainda perdendo Foi isso aí Nossa última partida, MKzinho Infelizmente Tudo bem Valeu Faz parte Infelizmente Tudo bem Um bom comentário Valeu, MK Obrigado, velho Valeu, mano GC Seguinte Fala pra galera Desse meu Brasil aí Mais uma vez Pra galera que tá acompanhando Divertindo-se Com a nossa partida de hoje Com o MKzinho Primeiro eu vou falar pra você Relembrar a galera aí Do GC Gamer Onde que a galera encontra Mais informações de você aí Meu mestre Só colocar aqui no YouTube Se você tiver aqui na Twitch Ou tiver no Facebook Youtube.com Barra MrGCGamer Como tá aparecendo aí Ou se você tiver pelo YouTube Só colocar lá GC Gamer que aparece Ou se você quiser saber Alguma coisa de Rainbow Six Rainbow Six Novos Operadores Rainbow Six Halloween Pode ter certeza Que o GC Gamer aparece É... No Twitch também é MrGCGamer Não, na Twitch é GC Gamer oficial É isso aí Vou be aí não colocar MrGCGamer Olha aí Deixa eu te perguntar uma parada aí Tem alguma coisa aí Dentro, in-game No Rainbow Six Você gostaria de ver O GC? Ah... Em questão de coisa... De coisa médica Pode ser skin Pode ser personagem Pode ser feature Quero saber a sua opinião aí Mutantes Maestra Elite Uma skin Elite do Maestro Skin Elite do Maestro Você tem ideia ou não? Nenhuma Tá... Certeza que eu tô esquecendo Alguma coisa Que eu sempre sonhei Mas eu não tô vendo Na memória É simples É ele com uma batuta E se smoking Ó Ele fazendo assim Eu ia falar uma outra Eu ia falar de pizzaiolo Completo O chapeuzão de pizzaiolo Entendeu? Mas acho que a sua é melhor A ideia do Luiz é melhor Que mais, né? Você tem alguma outra novidade Pra galera, GC? Sobre o GC Gamer, entendeu? Ah, tá Que eu já ia... Não, não, não Já dá pra dar um problema Mas sobre o GC Gamer Eu acho que é só a questão Da Facecam Que vai vir junto Com o projeto por vocês Que a gente vai lançar em dezembro Olha aí E... Acho que é só isso Pra 2019 é só isso Demorou E guys Quero falar o seguinte, hein? Quinta-feira Teremos grandes novidades aqui De Ghost Recon Break Primeiro a gente vai jogar Beta Aberto Todo mundo vai estar jogando Beta aberto Com o Fred Mascarenhas Que vai estar aqui com a gente Na live E na quinta-feira Eu vou anunciar Um concurso Que nós estamos fazendo Pra comunidade De Ghost Recon Breakpoint Com um prêmio Bem bacana, viu? Então é uma parada Que todo mundo vai poder participar É um prêmio bem da hora mesmo Então eu vou falar pra você Fique ligado Quinta-feira Duas da tarde Ali No Youtube No Instagram Pra você que é fã de Ghost Recon Temos uma novidade especial Quando a gente parou Com o BeLive News Eu falei que a gente ia ter mais tempo Pra trabalhar em algumas coisas Então essa é a primeira coisa Que a gente tá trazendo Que estamos aí Há uns... Bom tempo Dois meses e meio Trabalhando pra fazer Acontecer E a gente anuncia Na quinta-feira Tá? É uma parada Só pros fãs do Brasil Que a gente preparou Não é uma parada global Do Ghost Recon E a gente tem a beta aberta Na quinta-feira Show GC Muitíssimo obrigado Você quer mandar um salve Pra galera Um salve pra alguém Um salve pro Brasil Ah, um salve pra minha mãe Pro meu... E pro seu pai Pro carequinha Pro carequinha ali, né? E agradecer a todo mundo Que me acompanha Porque já faz seis anos Que a gente tá no YouTube E, pô Tá aqui hoje Com o nível que a gente tem O nível de representatividade Que a gente tem É maravilhoso E obrigado a todo mundo Que acompanha o meu canal E todos os canais de Rainbow Que se esforçam pra fazer Isso ser o que é O cara fala pouco Mas fala bonito Tá de parabéns, hein? Rapaziada, até amanhã A gente continua amanhã Se tudo der certo Teremos a live com a Mila Amanhã e na quinta-feira Mila Jotovic Exatamente Com a Mila Jotovic Ela vai vir aqui direto Do quinto elemento Da série Resident Evil Aqui pro estúdio Beleza? Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente